Pessoal, no vídeo de hoje, galera, estou aqui no Minigames, no Minigame, aqui no Miniscraft Com os meus amigos Pixel, Chico e Droidec, pra jogar com vocês Três minigames bem da hora nesse mapa, galera Deixa eu mostrar aqui pra vocês quais são os minigames Tá aqui? Não tá aqui, galera Pode brigar aí vocês aí, pra essa criança Ó, tem o Double, a gente Temos aqui o The Hound e o Hide and Seek, beleza? A gente duplo o Hide and Seek, que é esconde-esconde E também o The Hound, que eu não sei o que é, mas a gente vai saber depois, beleza? Então, galera, antes de começar, eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal Ativa o sininho, a tua nova meta do canal é 800 mil inscritos até o final de fevereiro, Orison Beleza? Então, galerinha, vocês estão preparados para jogar esse minigame? Tô pronto, tô pronto, hein? Tô pronto Então, ó, vou fazer o seguinte, ó, aqui temos os mapas Deixa eu ver onde é que tá o mapa, mano, aqui, ó A gente vai primeiro no primeiro, aqui, ó Double agente selecionado Eu não sei, double agente A gente duplo, cara Alguns de nós vai ser o agente duplo e a gente vai ter que saber quem é o agente duplo, né? Já sei quem é, já Já sei quem é aqui, né? É, quem é o agente, né, agente? A gente vaca e chicana, hana, tá vestido a caráter Thunder Rain Clear, ó, vou colocar como clear Weather, né? Hum, time Evening Pronto Ou, num Num, pronto, tá certo? E toggle stage de hazard, vamos deixar normal, mano Agora, desse lado aqui, nós temos os mapas Labirinto, village Vou colocar como village, porque village é legal Mapa village selecionado Vamos começar esse joguinho em 3 e 2 e 1 Eita Eu sou Agora não pode dizer quem é você, até aparece na sua tela Mas tem alguém aí, galera, que é o agente duplo, mano Ele vai ter que fazer algumas missões, eu acho Não sei como é que funciona isso aqui, entendeu? Ah, que acha, né? Sei, sei, sei Eu acho Tem um negócio aqui, tá, Levi, tá, aqui, ó Tem um negócio aqui Ó, 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 você tá com coisa aí, hein, mano, aí, ó O piso fez de coisa, o piso fez de coisa aí, ó, o chicão Tá vendo esse barulho aqui, tá vendo esse barulho aqui, ó Mano Ah, NetVisa pra fazer isso NetVisa pra quê? Eu acho que eu tô com NetVisa também Peraí, tem um negócio aqui, mano Que isso? Vai, mata, mata, mata Boa, mano Caraca, cheio de coisa Ai, caraca, tem cheio de coisa aqui também, ó Onde vocês estão? Dentro da caverna Dentro da caverna, dentro da caverna Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Peraí, peraí, ó, vem cá, gente Chico, cadê tu? Tô lutando aqui Caraca Que top, cheio de coisa, que da hora, mano Ó, que coisa top Tem até uns baús aqui também Olha, picareta Que doido Gostei, gostei, gostei Vem cá, vem cá, todo mundo vem cá Ah, pra onde, pra onde, pra onde? Aqui, ó, aqui, ó Todo mundo fica aqui Uh, valeu Aí Aí Aí, aí, aí Cuidado, cuidado Que pode ser ele também ainda Ah, quem roubou esse baú? Opa Foi leve, né, foi leve Eu peguei algumas coisas Ai, 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 achei o negócio Eu até subi ali pra ver se eu consigo trocar essas coisinhas, mano Ai, 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 galerinha Vamos ver o que eu consigo, né, mano Deixa eu ver aqui dentro Aqui dentro tem baú com bastante coisas boas também Vocês nem pegaram o baú daqui, mano Como assim? Não, jamais, jamais Jamais pegarei o baú de pessoas alheias Peraí, deixa eu ver se eu tiro Ô, gente, eles não querem trocar esses vilas? Tão tudo coisado? Eles não trocam? Uau, os vilas tão tudo mortos aqui, mano Os vilas não querem pegar nada, não querem trocar nada O Frank não quer falar comigo, não O Frank aqui, ó O Frank? É, o Frank É, então, o Frank não quer E aí, Chicão? Ai, que susto, mano Não, calma aí, calma aí, Chicão Calma aí, mano Já tenho aqui minha armadura Dentro de cabelhão, completada Tenho aqui também algumas coisinhas dentro de cabelhão Vou deixar isso aqui no baú, mano Porque eu não preciso delas Ah, é aqui Ô, Levi É aqui, olha aqui Aqui, 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 aqui O que é que é atrás? O quê? É ali que troca aqui, ó Tem tipo um mercadinho Ah, é verdade É verdade Deixa eu ver Nossa, tem bastante coisa da hora aqui, cara Ó Cadê? Caraca, tem até armadura Full diamante Ok, o que aquele cara aqui tem? Ó Full diamante Caraca Ele tem bastante coisa boa Mas eu acho que tem que pegar suprimento ali embaixo, cara Gente, mas ó O negócio é agente duplo Mas cadê o agente duplo? É, então Cadê esse agente duplo, mano? Não faço ideia Também não sei, mano Caraca, vou fazer a feira aqui, mano Meu Deus Vai fazer a feira Eu vou ver se eu consigo coletar Olha que tem Hum Que doido Ele tem que fazer o quê? Ele tem que matar? É, eu não sei Eu acho que tem que matar, mano Você que é o agente duplo, cara Eu acho que você tem que matar, mano Aham Mas então Ah, é tipo É, Among Us, não É, eu acho que é tipo Among Us, mano Aham É, eu acho que é tipo Among Us, Among Us normal Que foi isso, The Deckman Galera, galera Que silêncio é esse? Meu Deus Eu não acredito Que isso? Que? Não Não Eu levei Eu levei Eu levei Não 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 Eu achei uma espada, mano De ferro Ah, você achou uma espada Eu tava Eu tava esse tempo e todo Esse tempo inteiro Procurando uma espada Só tinha uma picareta Eu falei, mano Eu acho que não vai dar Aí todo mundo ficou perguntando Que é o traitor, sei lá Aí eu fiquei, mano Eu vou ter que ir logo Eu fui o primeiro que tava perto de mim Foi o Dray Deck, cara Eu sabia que o Chico não era Porque eu fiquei sozinho com ele muito tempo Aí eu falei, ah Eu vou conviver no Chico Eu dei uma espada pra ele também Ah, mano O Chico ficou parado, não, mano Mas tem esse aqui Que é o The House Deixa eu ver como é que é The House Selected The House Vamos mudar o mapa também Deixa eu mudar Deixa eu trocar aqui o mapa Aqui, mano Ah Siri, tem uma cidade aqui, cara Que doido Cidade da hora Cidade Olha lá 3, 2, 1 Beleza Nossa, uma mini cidade Que da hora Caraca, só no carro aqui, mano Cinco minutos Pra quê? Não sei Tsunami, sei lá Ah, pra ser equipar Pra ser equipar, eu acho Ah Caraca Caraca Mas como é que é O que é o The House, mano? Eu acho que não tem Acho que todo mundo é normal, né? Todo mundo é normal? Sim, não aparece nada Sim, sim Todo mundo normal Olha que tem um negocinho Tartarugas ninja Galera, tem um bueiro aqui, mano Olha esse negócio Tartarugas ninja Tem um bueiro Pra ir pra casa Tartarugas ninja Caraca O Mestre Splinter O Mestre Splinter Meu Deus Ralaram tudo aqui, cara Que foi? É então Eu tô tentando O louco Passaram a limpa Não sei Olha Ah, foi o Chico Mano, olha o Chico Todo equipado Sabemos que foi Que passou a limpa Em tudo aqui, né? Chico Tem nome e sobrenome Né? Que isso, gente Eu tô Mano Falta quanto tempo? Um minuto, será? Acho que ele vai avisar, mano Acho que ele vai avisar Olha que tem Eu também não Eu também não Primeira vez da gente jogando isso aqui, cara Deixa eu ver Aqui tem baú Aê, finalmente 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 Achou alguma coisa, Levi? Achei, achei, achei Ó, quem quiser, ó Quem quiser, ó Pega isso aqui Que eu já tenho uma aqui Eu vou colocar isso aqui Ah, eu quero alguma coisa Não tenho nada Triste fim Mano Pegaram espada Eu tenho um arco Mas ele é inútil Porque eu não tenho um flash Quem pegou a espada? Quem que pegou a espada? Não, eu não sei Eu tô sem espada ainda Ah, eu achei uma aqui Pelo menos Não espada Mas, hum Ó, tem um arco e flecha aqui Ó, tem outro arco e flecha aqui, galera Quem quiser Eu achei uma que se chama Blindness Hum Isso não é a sua unha Não Blindness é cegueira Que isso? Que isso? Que foi, Chico? O que tá acontecendo, Chico? Morreu Nossa, Chico, já morreu É o droidek Foge do droidek Meu Deus Deus desceu Calma, Levi Calma, Levi Calma Cadê você, Levi? Vamos se juntar Vamos se juntar Meu pai amado Olha só Vocês apareçam aí Não quero ficar Joga junto Joga junto, Levi Vem cá Tô aqui Tô contigo Tô em cima aqui, Pixel Aqui, olha pra cima Cadê você? Sabe aí, sabe aí, sabe aí Como que sobe? Subindo, pelas escadas Ah, meu Deus Calma Vai, 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 vai Cadê ele? Aqui, ó Sou eu Vem cá, mano Opa Opa Meu Deus do céu Que susto Meu Deus Ele tá invisível Ele tá invisível Pixelzinho, mano Onde ele tá? Eu não sei, Pixelzinho Mano, eu tô escondido Eu vou me escondido Eu tô invisível pra vocês Agora sim Eu tô no labirinto Eu entrei no labirinto, Pixel Ai, meu Deus Ai, 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 ai Eu posso descer Tá, calma Eu tô aqui num canto Pixel Não, não Tá, pera Você pode descer aí também, Pixel Ele tá aqui Foge, foge Eu tô vendo Meu Deus do céu Eu tô preso Alguém tocou um negócio de poção aqui, cara Foi, 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 foi Relaxa Sai Ai, aqui, ó Uou Posso ir embora Posso ir embora Falou Ai, vem aqui Ai, sai Ai, não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu tenho uma aqui Eu tenho uma aqui Ah, ele tá com uma flecha na bunda Vai Ah, tá aqui Não Vai, 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 vai Uh, vem Não, você tá na flecha aqui Não Sai na flecha ganhamos perdemos como é que foi vocês ganharam vocês ganharam ae caro pico aqui porque que eu tô vivo doendo se mata e se mata aí mano game select a data coisada que ainda mano ó boa boa o botasmo ganhou eu ganhei na nao o mapa bugou galera mapa bugou mano a gente ganhou eu acho que tinha que parar o tempo acabar vamos escolher outro mapa aqui deixa eu ver unido unido e você vira de novo nao grava liliar de graviar que é isso mano bora olha meu deus bora 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 e vai acontecer o que é o elemento ali que é o meio da vida ou quê que só eu mano a dor e 27 Eu pensei que não mostrava Beleza Saindo Lá vou eu Olha só, deixa eu pegar isso aqui Nossa, mano Tenho várias coisas boas, hein, mano, já Entendi, entendi Entendeu, entendeu Eu sou, eu tenho que Você vai ter que se esconder e eu vou ter que matar vocês, mano Boa sorte, porque a gente vai ganhar Tem até um padre aqui, mano Padre, abenço, por favor, obrigado Tem um padre aqui, mano Ai, nossa, tem uma parede aqui que trova, velho Opa 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 Opa, também escutei Mano Esse aqui é um cemitério? É um cemitério Que doideira Ah Galera, galera, galera Oi Cadê, 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 cadê? Olha o Dredeque ali O Dredeque bom Cadê? Cadê você? O que? O que? O que? Ixl Oi Olha a McPlace Não faz isso, cara O que? Nossa, olha isso, cara Cara com a madura, mano Vem cá, Pixel Vem cá, Pixel Droidek, me salva, Droidek Não, 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 não Aê Calma, calma Uh, peguei tantos seus itens, brigadão, mano Cara, eu ia dar os itens pro Droidek Nossa, pera Droidek tá aqui perto? Não, não tô, não Tá não? Ele viu meu nome Vem cá, Droidek Não, não, não posso Opa, opa Não, eu tô Tô como, ligeiro Sai, 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 sai Vai, 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 vai Meu Deus, meu Deus Uh, ele tá aqui Não Não, eu tô com lentidão, eu peguei a poção, cara Ficou com leito Mas agora não mais Agora não mais Vem, vem Corre, corre Cheguei aqui Não, é pra lá mesmo Não Tá me vendo aqui em cima, não Uh, cadê? Caraca, nossa, mano, cadê você? Você sumiu mesmo Pera, pera, já vai, lá vai Ô, 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 ô Ganhou o jogo ainda, mano. Peraí, o Droidack me matou? Ah, não, foi morto pelo Levi. Caraca, mano. Você morreu pelo Levi? Não, o Droidack morreu, mas o Chico me matou. O Chico venceu, não sei porquê. Ah, o Chico aproveitou e te pegou por trás. Sério? Não, eu tava escondido, na real. Não sei o que vai acontecer isso, não, galera. Levi morreu de algum jeito. Pera, será que então com um hit a gente se matou, o Droidack? Pode ser, porque você me deu um hit e eu morri. É, e eu morri também, então... Caraca, a gente se matou na mesma hora, mano. É um hit. É a espada com um hit só. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê seu like, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho aqui embaixo. Eu vou indo nessa. Um beijo, um cheiro. Fica com Deus e até a próxima. Fui!